Que a tão maravilhosa graça de Jesus possa envolver o seu coração de um modo tão glorioso. Deus é bom e a misericórdia dele dura e dura para sempre. Jamais se esqueça disso, Deus é bom. Se você espremer a Bíblia todinha, tudo que você vai encontrar é apenas essa declaração. Deus é bom. Deus é bom. Muitas vezes você pode achar que Ele não é bom com você, mas Deus não faz acepção de pessoas. Deus não ama uma pessoa mais que a outra. Não. Compreende isso. Deus não tem filhos prediletos. Não. Quando você guarda no coração sempre essa verdade, que Deus é bom, que Deus não faz acepção de pessoas, vem uma paz que começa a dominar a sua vida. E você começa a experimentar algo tão grande. Você começa a se ver do modo como Deus te vê. E é tão importante você se ver assim, amado por Deus, querido por Deus. Quando alguém olhar para você e perguntar como é que você vai, você vai dizer, eu vou segundo a vontade de Deus. Eu sou uma obra-prima do Senhor. Mas qual a base para falar sobre isso? Aqui está. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Você vai ouvir com seus olhos. Compreende? Quando você lê, por exemplo, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 16, 17 e 18, traz como se fosse assim para você um quadro tão lindo para você experimentar a boa, perfeita e tão agradável vontade do Senhor. Diz assim a Escritura. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Eu quero que você entenda essa palavra final assim. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabe o que é primícias? É o de melhor. É o de melhor. É o de melhor. As primícias. Numa árvore, ela produz muitos frutos. Mas muitas vezes, imagine assim, uma macieira. Tem uma maçã de um jeito, tem outra de outro, tem outra de outro. Mas você encontra aquela maçã, a mais perfeita, linda, gloriosa. É chamada primícia. Ou seja, é a primeira, primeiríssima. Assim, você é essa primícia de Deus. Muitas vezes você pode achar, sim, que Deus errou com você. Que Deus não fez você do jeito que você gostaria que Ele fizesse. Ah, eu gostaria. Não, não, espera aí. As coisas não são assim. Quando você lê, diz assim, não vos enganeis, meus amados irmãos. Há uma diferença entre o erro e o engano. O erro é aquilo que eu não conheço. Mas o engano é aquilo que eu conheço, mas eu escolho fazer errado. Isso é o engano. Ele diz assim, não vos enganeis. Não engane a você mesmo. Você não pode tapear você. Você é o que é. Sabe, quando você está sozinho. É nesta hora que você é o que você é. Não adianta, muitas vezes, você ter cara de santarrão, disso e daquilo. Você é o que é, quando você está sozinho. Então diz, não vos enganeis, meus amados irmãos. E diz assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto. Descendo do pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Todo dom perfeito. O que é dom? Dom é uma dádiva. Dom não são apenas os dons espirituais, falar em língua, profetizar, curar. Não, isso são dons. Mas, ou seja, tudo que vem de Deus é um dom. Dom é um presente. E presente é aquilo que eu recebo por aquilo que eu não mereço. Isso é um presente, é um dom. Agora, no momento que você paga por alguma coisa e recebe aquele pacote, aquilo não é um dom. Você pagou por aquilo e você está recebendo fruto do seu trabalho. Mas o dom é aquilo que você recebe que não merece. Todo dom perfeito vem, como diz aqui a palavra, do pai das luzes. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo que nós recebemos de Deus é pela graça e que vem através de Jesus. Por isso que Jesus Cristo veio cheio de graça. Cheio de graça. Suas palavras eram de graça. Sua misericórdia era de graça. Mas muitas vezes nós achamos que de graça é aquilo que eu não pago. Graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Jesus Cristo veio, não é porque nós merecêssemos. Não havia em mim, nem em você, em ninguém, virtude alguma para mover o coração de Deus por causa dos nossos méritos. Tudo que recebemos de Deus é só pela sua graça e misericórdia. Não é porque nós somos dignos de nada. Por isso diz aqui, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. E a palavra da verdade está aqui. E a palavra da verdade se encarnou, é Jesus. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Não importa, você não está no Jardim do Éden, mas em Adão todos nós estamos lá. Por um homem entrou o pecado no mundo, mas através de Jesus entrou o que? A salvação. Entrou a nova vida. E essa primícia, sabe? Você pode experimentar ser aqui na terra aquilo que Deus sonhou para você. E o que ele sonhou é que você tivesse aqui a imagem do seu filho. A imagem do seu filho. O propósito primeiro de Deus é esse. Deus sempre quis uma família onde todos os seus filhos fossem semelhantes ao seu filho unigênito. É isso. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Cristão não é aquela pessoa que é da religião de Cristo. Cristão é aquela pessoa que tem a natureza de Cristo nela. Queremos conversar com você sobre isso. Orar por você. Para que você possa viver esta realidade. Nosso telefone fica ao seu dispor às 24 horas. Estamos aqui em Minas Gerais. O código aqui é 31. O nosso telefone então é esse. 3429-9550. Você pode ligar. Queremos ouvir você. Orar por você. Para que você possa viver esta promessa. De ser a primícia. Primícia do Senhor aqui na terra. E amanhã, se ele permitir, nesse horário, eu quero retornar com o único propósito de continuar profetizando vida para o seu coração. Até lá, com a graça e a bênção do nosso maravilhoso Pai Celestial. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.